Tem bastante coisinhas pra trazer pra vocês, viu, galera? A maioria eu já fiz tudo nas lives. Que que foi isso? Fala, galera! Aqui quem fala é o Luiz e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, hoje vamos montar aqui, vamos comprar e montar a nova Lotus Emira. Não é assim, né, tão novo, né, porque o jogo que eles lançam faz tempo, mas é um novo carro aí dentro do jogo. Já peço pra vocês aí do início do vídeo deixar pra mim o seu like e mandar aqui também um salve pro Gabriel Gamer, que se tornar um membro aqui no canal no YouTube. Muito obrigado, mano, tamo junto, de verdade, agradeço. Se você quer receber um salve nos vídeos, basta clicar aqui embaixo do botão onde seja membro. Se você tem um Amazon Prime, você consegue se tornar membro gratuitamente lá no meu canal de lives, que é o primeiro link da descrição. E sem muitas enrolações, vamos lá, ó, carros. Vamos comprar carro e aqui está, rapaziada, Lotus Emira. Vamos comprar aqui, tá? Beleza? Vamos agora aqui, então, em estilo, carroceria, editar carroceria e vamos mexer aqui nesse Lotus. Vamos lá, esse carrinho aqui é bonitinho, hein, mano? Olha isso aqui, essa traseira aqui é... Essa traseira, olha isso aqui, cara. Bom, vamos lá, vamos customizar aqui, ó, capô. Capô, deixa eu ver, tem... Ó, tem o da Cruterion, tem o da Alchemist, tem o da Speed Hunters. Por enquanto, galera, por enquanto, não sei qual que eu coloco, não. Se é esse daqui, ó, dá uma aberturinha a mais aqui e tal. Vamos colocar esse aqui da Cruterion, tá? Vamos colocar esse aqui mesmo. Para-choque dianteiro, tem como remover o para-choque dianteiro. Tem esse aqui da Carbon, tem o da Alchemist. Esse da Alchemist é da hora, hein? Tem esse aqui da Speed Hunters e tem o da Cruterion também. Cara, esse aqui da Alchemist e esse aqui da Speed, eu vou colocar o da Speed, tá? O da Alchemist ali também é muito bonito. Divisor, divisor tem esse, tem o da Cruterion, tem esse aqui da Carbon, tem outro da Carbon, tem outro também da Carbon. Vamos colocar esse aqui da Carbon, esse último aqui, ó. Aqui no farol não tem como colocar um outro farol, é só também trocar a cor dele. Nos para-lamas dianteiro, né? Nos Fenders aqui, ó. Vamos colocar um Fenderzão, hein? Tem o da Cruterion aqui também, tem o da Carbon. Vamos mudar aqui a lateralzinha para ver direito. Tem esse, esse. Aí tem esse, a Alchemist. Tem o normal da Lotus. E tem esse da Speed Hunters, rapaziada. Fica meio quadradão da Speed Hunters, né? O da Carbon aqui eu gostei mais, ó. Esse aqui da Carbon. Vamos colocar esse aqui, vai. Retrovisor, acho que eu vou deixar o retrovisor original, tá? Não vou trocar, não. Ou coloco esse, né? Não sei. Vamos ver como é que vai ficar a tonagem. Tem a lateral, tem o da Cruterion, da Carbon, da Speed Hunters e da Alchemist. Alchemist, ó. Tô pensando em ainda colocar o da Speed Hunters ou esse daqui da Carbon, galera. Tá vendo? O da Speed Hunters também é da hora. Vamos colocar a Speed Hunters e vamos ver como é que é o Fender aqui traseiro, né? Ó, esse aqui da Cruterion dá uma alargada violenta, hein? Caraca. Aí tem aqui também o da Speed Hunters que muda até... Nossa, ele muda até... Olha, cara. Ganhou uma entrada aqui na lateral, tá vendo? Ganhou uma entrada de ar na lateral que sai aqui. Caraca. Tem esse aqui da Alchemist. Nossa, esse aqui é bem estranho também. Tem esse aqui da Carbon. É quase que o original, só que mais alargado, né? Ele tira a entrada de ar aqui na lateral, ó. Gostei, não? Gostei mais desse aqui da Speed Hunters, mano. Vamos colocar esse aqui. A lanterna traseira. Opa. E, ó, lanterna traseira não tem como mudar nada. Tampa do porta-malas. Ali no vidro, né, ó. Tem esse aqui da Cruterion. Tem o vidro, né, que mostra ali, ó, o V6 do carro. Também tem esse aqui de Carbono, da Carbon. Ah, gostei desse daqui, galera. Vou colocar esse aqui, tá? Da Cruterion. Para-choque traseiro. Tem como remover o para-choque. Eu já vi. Caraca. Oi, tem esse daqui, mano. Esse aqui é meio que da Lotus Evigia, não é? Parece a Lotus Evigia. Eu posso estar enganado, mas parece bastante com a da Lotus Evigia. É uma Lotus elétrica. Eu acho que é isso, tá? Se não estiver enganado, eu acho que é isso. Tem esse aqui com o para-choque gigantão, gordão. Tem o da Cruterion. Tem esse aqui. E tem 100 para-choque. Caraca, mano. Olha isso aqui. Eu sei que muitos aí falam. Pô, LG, você fica tirando o para-choque dos carros, mano. E se tiver carro para tirar para-choque, eu vou tirar. Se tiver, eu vou tirar, tá, galera? Vamos ver aqui como é que fica o escapamento. Nossa, cara. Olha isso daqui, mano. Caraca, rapaziada. Olha isso. Vou colocar isso daqui, galera. Deixa eu ver. Não, é isso aqui, ó. Vou colocar isso daqui. É isso aqui. Aquele difusor. Tem como colocar um difusor também, ó. É, nenhum difusor aqui fica bacana. Esse aqui fica, mas fica muito grosseirão, né, mano? Vou deixar sem difusor mesmo. A placa do carro. Vou colocar aqui LG. Beleza. E o fundo da placa, galera. É aquele esquema, tá vendo? A placa fica meio que suja. Mano, bizarro isso, né? A placa fica meio que suja, mano. Vamos colocar essa placa aqui, ó. E agora só falta o aerofólio, né? Não tem aerofólio? Ah, aqui é aerofólio. Nossa, olha isso aqui, mano. Caraca, isso aqui é bem diferenciado, hein, mano? Tem esse aqui da Speed Hunters também. Tem esse aqui, ó, da Speed Hunters. Também é da hora, não é feio, não? Voltex. E o outro da Speed Hunters. Galera, eu vou colocar esse da Carbon, mano. Eu achei um aerofólio bem diferenciado. Eu vou colocar mais pela questão do vídeo mesmo. Mas eu achei muito diferente esse aerofólio, mano. Falta só rodas agora e pneu, né? Vamos aqui, então, em pneu. Vou colocar esse pneuzinho aqui da Toyo Tires, tá? E vamos ver aqui uma roda bacana. Deixa eu ver aqui, ó. Rodas que ficam da hora nesse carro é estrela, né? Óbvio. Estrela e com muita borda. Cadê? Tem umas aqui que é brabo. Mas vocês sempre falam que eu coloco estrela nos carros. Eu fico até meio assento de colocar agora as rodas estrela. Mas uma rodinha estrela fica muito da hora. Olha isso aqui, mano. Mano, fica muito da hora nesse carro aqui, hein? Essa daqui também é uma roda da hora pra pôr. Também tem essa daqui também, que é uma roda bacana. Vamos colocar essa aqui, vai. Eu mudo a cor dela e ela fica legal. Aumenta aqui o tamanho dela no máximo. E eu só vou trocar somente o disco aqui. Vou colocar esse disco. Aqui na roda dianteira também vou colocar a mesma coisa. Colocar o mesmo pneu, a mesma roda e o mesmo disco aqui também, tá bom? E agora aqui em retrovisor, galera, eu vou trocar. Vamos ver um retrovisor que fica melhor. Esse aqui fica legal. É só aquele que fica legal, ó. Esse aqui e esse aqui da Speed Hunters. Vou colocar esse aqui da Speed Hunters, galera. Vou colocar esse aqui. Beleza? Extensa aqui do veículo. Vamos rebaixar no máximo. Levantar uns dois só aqui. Aqui eu vou negativar. E aqui eu vou negativar mais. Aí, ó. Beleza. Maravilha. Itens estéticos, suspensão ar. Dá uma leve rebaixadinha. Não muda assim tanta coisa, não? Não é. Então não vamos colocar, não. Pintura e envelopamento. Vamos pegar uma aqui na comunidade. Um bonito, mano. Coloquei esse design aqui, ó. Vermelhinho nele, tá, galera? Coloquei esse design vermelhinho nele. E agora eu vou trocar a cor da roda, né? Pra não ficar tão feio, né? Porque as rodas tá pretas. Se bem que tá legal essas rodas nessa cor. Mas eu acho que prata, né? Ou polida normal. Eu acho que fica bacana. Aqui aumenta o brilho, ó. Coloca aqui em metal escovado. E coloca aqui brilhante. Aplica em todas. Vem aqui, vem aqui também. E aplica em todas as rodas. Aí, ó. Acho que assim ficou mais bonito, né? Assim ficou bem mais bonito, galera. Comenta aí embaixo se você gostou ou não, tá? Vamos mexer agora na peças de motor. Eu vou deixar o motor original. E vou trocar somente as peças aqui, tá? Vou colocar aqui um turbo compressor. Eu vou deixar esse carro na classe S, tá? Muitos aí falam. Pô, LG, eu nunca mais vi você montando os carros no máximo. Equipando os carros no máximo e tals. E, galera, meio que não vale mais a pena você montar os carros na S Plus. Porque nem todo carro anda bem na classe S Plus, né? Nem todo carro não, né? A maioria dos carros não andam bem na S Plus. Tipo assim, anda, anda. Mas não vira bem. Tipo, não tem aquela retomada boa. Então, meio que você acaba perdendo algumas corridas. Eu acho que se for pra jogar no modo normal, né? No modo história do jogo. Eu acho que vale a pena. Mas se for pra jogar no modo online, aí não vale a pena. Inclusive, também eu vou postar pra vocês em breve, tá? Um vídeo de setups aí dos carros, tá bom? É, você aí que tá precisando, tá querendo aí um vídeo de setup aí dos carros. Pode ficar de boa. Eu vou trazer pra vocês aí um top, top carros. E mostrar pra vocês a sonagem de todos os carros. Todos assim, né? Todos os carros jogáveis no modo online. Eu não fiz esse vídeo ainda, mas eu ainda vou fazer, beleza? Vou colocar aqui um nitrozinho aqui, ó. Colocar um nitrozinho aqui nele. Equipei já todo o carro aqui rapidinho, falando com vocês. E eu vou colocar aqui agora também, galera. Uma assistência, tá? Vou colocar aqui uma assistência de aderência de nitro. Que é a aderência de nitro. E vou colocar uma aqui pros policiais demorarem pra me ver, ó. Piloto em disfarce. A polícia demora duas vezes mais pra encontrar você. Aí, ó. Maravilha. Vemos aqui em dirigibilidade. Diminui aqui. Aliás, deixa mais, né? Diminui não, né? Aumenta a dirigibilidade e a aderência em 100%. E aqui também a sensibilidade deixa alta. Pressão aerodinâmica. Tira aqui o drift. E vai ficar desse jeitinho aí, rapaziada. Eu acho que dá pra colocar até um pouquinho mais de nitro, hein? Não, não dá não. Não dá não. Não vai dar pra colocar nitro não, mas em embreagem. Será que dá pra colocar em embreagem? Em embreagem dá. Aí, ó. Boa. Maravilha. Vamos ver aqui as corridas classe S que tem pra fazer na quinta-feira à noite. Eu acho que tem bastante corrida, hein, mano? Ó, tem essa aqui de 16 mil de recompensa. Tem essa daqui também, ó. Mestre das curvas. Tem mais duas aqui que eu vi, hein? Cadê? Duas? Não, só uma só. Só que exige level 3 de hit. Ah, interessante. Deixa eu ver aqui. Será que tem aqui? Não, aqui não tem. É. As que não tá mostrando já de cara não vai ter. Então, vamos fazer logo essa daqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer essa aqui que é risco baixíssimo, né? A inscrição é zero e a recompensa é 16 mil. Vamos lá. Comenta aí embaixo, tá, galera? Se vocês gostaram ou não da Lotus Emira, né? A nova Lotus Emira. Comenta aí, rapaziada. Eu acho esse carro bonito, hein, mano? E ela com esse bump delete deixa ela mais agressiva, mano. Sei lá, cara. Todo carro que tem um bump delete pra mim fica numa pegada meio que agressiva, mano. Eu gosto bastante. Vocês já perceberam isso, né? Vocês já perceberam isso, né, cara? O carrinho tá bom, hein, mano? Caraca. Tá gostosinho. Chegamos. E por incrível que pareça, tá, galera? Eu tô usando também o meu personagem ali. Deixa eu vir aqui em meus carros. Ó. Eu tô usando o meu personagem com casaco vermelho e branco. E o nosso carro tá vermelho e branco. Cara. Que coisa, hein? Que coisa. Mas beleza. Vamos lá. Evento. Vamos aqui. Corrida de velocidade. E vamos pegar a nossa emira. Aí, ó. Vamos apostar no Lyric. É, a arrancada dela eu não gostei muito não, hein, galera. A arrancada dela aqui eu não gostei muito, muito não. Mas depois a bichinha vai que vai, ó. Agora aqui ela vai que vai. Vamos embora. Calma aí. Calma aí. Chega nessa curvinha aqui. Os botes vão tudo lá pra vala. Quer ver? Olha. Quase. Foi quase. Ui. Caraca. Quase que eu bato NPC, velho. Aí. Bora, bora, bora. O pessoal bateu lá atrás, ó. Olha o carro do Lyric, mano. Ando, hein. Mas o meu também tá bonzinho. Não tá ruim, não. Olha. Boost no máximo. Se eu apertar aqui, vai dar merda, mano. Tu não vai pegar meu dinheiro? Lógico que eu vou. Mostra aí pra tu ver. Que eu vou apertar esse boost aqui. Você vai ver só. Eu tô segurando ele aqui, ó. Tô segurando o boost, galera. Chegar no momento certo. Você tá indo muito bem? Eu tô indo bem e vou te passar. Aí, ó. Bora. Bora que bora. 327 bateu ali, hein. Tá bom. O carrinho tá bom, mano. O carrinho ficou bom, hein, galera. Vira bem até também, ó. Boa. Já era. Toma. Ah. Eu achei que eu não ia... Eu não achei que eu ia fazer isso, né. Tipo, o carro ia dar um mortal ali, velho. Mas eu queria destruir a polícia. Bom, ainda bem que a gente tava longe, né. Ainda bem que estávamos... Olha aí, estamos longe. O Lyric tá vindo já. O Lyric, mas não tá me alcançando. Eu tô distanciando já dele. Então tá de boa, tá de boa. Tá sentindo a pressão. Que pressão? Tá doidão, irmão. Tá doidão, irmão. Bora, bora, bora. Muitos também estão pedindo a atualização do jogo, galera. No final de janeiro, né. Já foi dito isso lá no Twitter. E vai ter atualização no final de janeiro. Provavelmente eu faço um vídeo aí, moço. Falando pra vocês, né. Tipo, ó, vai ter atualização e tal. E mostro lá o que eles falaram. Ai, caraca. Eles já falaram o que vai vir na atualização, viu, galera. Já falaram já o que vai vir. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo e falar pra vocês, né. Clicar direitinho. Porque eu acho que a maioria aí tá meio que perdido. Tem alguns aí que já sabem que vai vir atualização e tal. Mas tem uns aí que nem sabem de nada. Então acho que eu vou fazer um videozinho aí. Mostrar pra vocês. Falar pra vocês certinho, bonitinho. Primeirão de boa. Primeirão de boa, galera. Carrinho ficou bom. Quero fazer agora as outras duas corridas. Não sei se vai dar, né. Porque a outra é level 3 de hit. Vamos lá. Certo, os policiais não estão na cola, né. Estamos com level 1,5 de hit. E eu já tô aqui pertinho já da corrida já, da próxima. Ela vai me dar um level de hit. A gente vai ficar com dois levels e meio. Poxa. E essa aqui na lista negra. Essa aqui é a BMW M3 GTR, hein. Tenho certeza que essa aqui é a BMW M3 GTR. Bom, vamos lá fazer isso aqui primeiro, vai. Tô de fumaça. Vambora, vambora. Vamos lá. Nossa, olha a frente do meu carro que só foi pro saco já, velho. A frente do carro aqui já era. A frente do carro já era, cara. Meu Deus. Tem bastante coisinhas pra trazer pra vocês, viu, galera. A maioria eu já fiz tudo nas lives. Que 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 foi isso? Mano. Que merda foi essa, velho? Do nada meu carro capotou ali. Beleza, né. Tá bom, tá bom. Como eu estava falando pra vocês, tem muita coisa, né, pra trazer pra vocês em vídeo aqui. Mas muitas delas, né, muitas das coisas eu já fiz no modo online. Que é nas lives, né, que eu faço. Que é o primeiro link da descrição aí, tá, galera? Nas lives, tá bom? Então se você não acompanha, acompanha lá. É, galera. A arrancada desse carro não é boa, mano. A arrancada desse carro aqui, ela não é boa. Não adianta. Não é legal, não. Segura. E. Boa, boa. Nossa, os bosses na curva é muito ruinzinho, velho. Na curva eles são muito ruins, cara. Pelo amor de Deus. Ih, pô, eu consigo sumir na frente deles. Olha isso aqui, velho. Eu vou jogar agora. Ui. Eu ia falar, eu vou jogar sem errar e já errei. Eu vou tentar jogar aqui sem errar pra gente ver quão longe a gente vai ficar desses caras, mano. É bizarro, velho. Eles erram muito nas curvas. A única curva também que eu erro aqui nessa pista é aquela ali. Aquela curvinha ali, eu ainda não aprendi a fazê-la certinho, mano. Eu tento, 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 mas sempre erro. E, boa. Mano, nós já estamos a 300 metros do pessoal, velho. Segundo colocado tem 300 metros dele já. E aqui eu já vou pegar uma distância já. Você vai fazendo, pegando bônus, né, de aderência nas curvas e ganha o boost. Aí você aperta o nitro, né, esse boost aí depois da curva. Mano, você some. Ah, meio quilômetro já. De distância do pessoal. Olha a distância, mano. Tipo assim, o carro eu acho que é bom. É bom, mas... Os NPCs é muito ruinzinho, cara. E o jogo tá no difícil. Olha isso. Tá doido, galera. É muito de boa, mano. Muito de boa. Eu vou bater um quilômetro ali já do segundo colocado. Já, já. Nessas curvinhas aqui, agora eu bato um quilômetro deles. Olha lá, um quilômetro. Caraca, velho. Muito de boa, galera. Muito de boa. Mas o carrinho também é bom. O carrinho aqui também, ele é bom, hein, mano. É gostosinho, gostosinho. O quarto colocado ali, eu já vou abrir uns dois quilômetros dele já. Uns dois quilômetros já eu vou abrir de distância. Nossa, apareceu um policial ali. Será que vai vir atrás de mim? Tomara que não, hein. Caraca, galera. Muito, muito, muito fácil. Dois quilômetros do segundo colocado. Muito, né? Mas muito fácil. Level 2 e meio de hit, a gente não vai conseguir fazer aquela outra corrida. Poxa, leva... Era level 3, né? De hit. Tem uma aqui, uma entrega, que é a do Isep Rock. E tem essa daqui que eu acho que é a da BMW M3 GTR. Porque na lista negra é da BMW M3 GTR. Tenho certeza. Vamos lá fazer ela. Vai, vamos lá. Estamos pertinho aqui. Tenho quase que a certeza. E deixa eu verificar se o jogo está no difícil, cara. Porque não é possível. É, o jogo está no difícil. Realmente o jogo está no difícil, mano. Só que de difícil não tem nada. Literalmente nada. Não tem nada de difícil. Eu estou longe de lá? Deixa eu ver. Não, estou pertinho, estou pertinho. Já está aqui, já pertinho, já. É a BMW M3 GTR. Quer ver? Aqui, está estacionadinha. Olha ela aí. Vamos lá entregar ela, vai. Vamos tentar entregar ela. Não tem nenhum dano. Caraca, mano. Surge e já veio bolado ali já. Saiu um mod, galera, que deixa a polícia mais difícil. Eu vou tentar depois colocar esse mod e fugir do level 5, cara. Vou tentar depois fazer isso, viu? Eu vou tentar depois fazer isso daí, galera. Percebi lá e eu vi, né? O pessoal fazendo lá e estava realmente difícil, mano. Estava dificilzinho. Ai, cara. Olha o policial apaisando aí, mano. Aê. Só está ele aqui atrás de mim, né? É, só está ele já. Ai, caramba. Não, 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 não. Errei a curva, mano. Já era. Agora tem um monte de gente perto de mim aqui agora. Agora tem um monte de gente perto de mim. Ah, e não tem como passar por aqui? Tem. Eu queria ter como passar aqui, não. Oi, caraca. Bati. Só tem um helicóptero atrás de mim só. Para ver se eu passo num posto onde chegar lá, né? Ó, tem um posto aqui, mas não vou ali, não. Passar aqui por baixo. Aê. Já estou dando uma fuga já, velho. O policial vai ver a gente? É, o helicóptero viu a gente. Achei que não ia ver, não, mano. Sacanagem. Jurava que não ia ver. Só está o helicóptero chatão atrás da gente, mano. Vai fora, helicóptero. Aê. Arruma o carro. Aê. Caraca, mano, que helicóptero chato. Sai fora, helicóptero. Tem que passar embaixo de um túnel aí, mano. Deixa eu ver se aqui ele me... Deixa eu ver se aqui, ó. Aqui eu fujo dele, ó. Está vendo? Aqui ele não consegue me ver. Deixa eu ver aqui onde é a entrega. Ah, está um pouquinho longe. Não está tão perto, não. Tem que esperar ele dar meia volta aqui e sair. Vai, vai, vai. Sai fora. Dá meia volta e vai embora. Ah, ele deu meia volta e foi embora, mas está vindo um outro policial ali, ó. Vou entrar aqui. Aê. Aí, é por aqui eu consigo ir, ó. Aê. Maravilha. Maravilha. A gente passou... Ai, caraca, eu não bati, não. Ai, cara, eu bati. Queria falar, a gente passou no posto ainda. De boa, de boa. Só entregar, mano. Só entregar. Calma. Ah, mano, não bate, não. Anda direitinho, bonitinho. Aê, maravilha. Tudo de bola. Ganhamos 8 mil ali, a recompensa. Beleza. Entrega aqui, ó. Caraca, é um tanto de carro aqui. Não consigo nem passar aqui, não, velho. Não consigo passar por aqui, não. Aê, por aqui eu consigo. Galera, vocês viram um bug? Vocês viram isso, cara? Volta o vídeo aí. Apareceu a BMW M3 GTR do Nifor Speed Carbon? Oxe. Bom, não sei por qual motivo apareceu aquela BMW lá, né? Naquela hora. Não sei por quê, galera. Mas... Se não tá maluco, comenta aí embaixo se vocês viram também essa BMW, cara. Caraca, velho. Vamos lá pra garagem, tá? Vamos ali na garagem. Vamos para a garagem. Bora. Não tem mais nada pra gente fazer aqui à noite, mano. Será que eu consigo destruir essa polícia aqui, cara? Eu acho que eu consigo, hein? Ih, tá vindo outra de frente. Toma. Aê, conseguimos. Eu esqueci também, né? Que eu tô usando o negócio de... Que a polícia demora pra me encontrar, né? Ah, não é por aqui não, não é por aqui não. Sai, sai, sai. Volta, volta, volta. Aí, é por aqui, ó. Aê. Opa. Aê, chegamos. Bom, rapaziada. Comenta aí embaixo se você gostou do vídeo de hoje. Se você gostou da Lotus Emira. Qual o próximo carro que eu posso montar aí para o próximo vídeo? Comenta aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever. Deixar pra mim aí o seu like, que é muito importante. Te vejo no próximo. Um grande abraço. E... Valeu. Tchau.